Fala galera nerd, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Esse vídeo é rápido, porque assim, acabou de acontecer. The Walking Dead, eu peguei e liguei a câmera aqui e vou comentar um pouco. Se você não se prepara, vai ter spoiler. Então, assim, se você não viu o último episódio chamado Evolution da 9ª temporada, esse vídeo não é pra você assistir, porque você vai levar spoiler do começo ao fim. Porque você entra no episódio esperando a evolução, você fica se perguntando por eles. Eles conseguiram evoluir, eles conseguiram... Os zumbis estão foda, fodeu, tudo fodeu, acabou. Acabou, acabou, porque fodeu. Porque vai ser foda a galera sobreviver a esses zumbis pensantes. Zumbis que falam. Ele já dá um spoiler no episódio anterior. Mas você não se toca. Você não se toca. Quando você vai pesquisar aí na internet, você vai ver o que realmente acontece. Se você começar a pesquisar, procurar, você vai ver o que é. Mas você não procura. O episódio mostra os acontecimentos depois da morte do Rick. Assim, morte não. Vamos dizer assim. Depois que o Rick saiu do seriado, o Rick foi pra tirar-feiras. Foi passear. Quase morreu. E foi salvo. E foi pra outra parte do The Walking Dead. E está lá pra fazer três filmes. Que é a trilogia em cima de The Walking Dead. E aí você vê. Você fica se perguntando. Poxa, e agora? Esses zumbis evoluíram. Poxa, caramba, caramba, caramba. Aí você vê os acontecimentos. Que cada... Rio Top, como é que está? O reino, como é que está? Alexandria, como é que está? Cada um com o seu determinado... Pessoa que toma conta. Cada um tomando da sua forma. Então, aqueles reinos que eram unidos. Que o Rick fazia a união. Não está mais unido. Você fica se perguntando. Poxa, peraí. Eles são amigos? Não são mais amigos? Até tiram uma brincadeira quando a Michonne vai para o Rio Top e perguntar. Os amigos estão aqui. Até Carol. Está todo mundo. Jesus foi atrás de Eugene. E você fica se perguntando. Caramba. Ah, está se tranquilizando. O Carol está por lá. O Daryl também está lá. E você se pergunta. Caramba. Está diferente. A amiga do Eugene está lá. Sofreu um ataque do zumbi. Ele no último episódio. Ele torce o joelho e fica a impossibilidade de andar. Ele se esconde. E todo mundo fica preocupado. Tenta ajudá-lo. E todo mundo vai atrás. E eles tentam despistar os zumbis. E os zumbis sempre indo atrás deles. E fica com aquela pergunta. Esse zumbi é o Eugênio. Com aquelas teorias loucas. Velho. Caramba. Ninguém se ligou. Que. A forma que eles falam. Que eles falam. Ataca ele. Olha ele está ali. Olha. E você não sabe o que é. Essa horda de zumbis. São 140 zumbis. E você não sabe o que é. E começa a bagaceira dentro do cemitério. Você está fugindo do zumbi. Você vai para o cemitério. Até os filmes do zumbi antigo. Você já sabe. Que você não pode entrar em um cemitério. Que vai ter mais zumbi ainda. Mas isso não acontece. Eles entram no zumbi. No cemitério. São atacados pelos zumbis. E aí vem a surpresa. Meu irmão. Que surpresa. É uma triste surpresa. Porque Jesus. Esse é o spoiler maior. Eu já disse no começo do vídeo. Se você assistiu. Porque você quis. Jesus. 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 Morre. Meu Deus. Eu fiquei assim na frente da tela. Meu Deus. Eu não acredito. Como é. Que um zumbi. Começa a atacar do nada. Com uma espada. E todo mundo fica se perguntando. Todo mundo olha para o outro. O grupo está lá. Tentando salvar o Júnior. Jesus é morto. Por um ataque do zumbi. Mas os zumbis estão com a espada. Essa imagem que vai aparecer aqui. Que eu vou colocar. Gente. Olha aqui. Aqui. Quem está deitado. É o Jesus. E o zumbi. E o Derry. Segura. Uma máscara. Tipo. Light the face. Tipo. Uma máscara. Sleepy knot. Né. Eles botam uma máscara de zumbi. E isso. Dá. Início. Aos. Sussurradores. Isso. Se você não sabe. O que é sussurradores. É um grupo de pessoas. Que. O. Acham que. O ser humano. Tem que estar igual. Tem que voltar. A origem animal. Então. Se a origem animal. Do ser humano. É o zumbi. Então eles fazem. Grupos de pessoas. Que se vestem. Lembra. Logo no começo. Que. O. 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 Os. A equipe. Contém muitos zumbis. Eles pegam. As tripas. As vísceras. Dos zumbis. E passam assim. No rosto. No corpo. E a partir dali. Esse grupo. De sussurradores. Eles. Eles imaginam. Foi comentado. Que eles iam aparecer. Na oitava. Na oitava. Temporada. E apareceu agora. Né. Assim. Totalmente. Agora. Teve algumas passagens. Algumas imagens. Mas agora. Realmente. A gente sabe. Que é o sussurradores. Velho. Como é. Que você. Volta a sua origem. Então. Nos quadrinhos. Ele tem. Uma chefe. Uma superior. Que é a alfa. Até agora. Ninguém sabe. Quem será essa alfa. Mas. Ele. Também pode ser outro nome. Ninguém sabe. Se eles vão seguir. Eles estão seguindo. Muita coisa do quadrinho. Mas. Se seguir essa parte. Deveria aparecer. Seria um. Uma paixão nítido. Do. Do Carl. Mas. Carl. Se foi. Então. Aí já dá início. A um novo. Tipo de ataque. A um novo. Tipo. De. Problema. A um novo. Tipo de causa. Para eles tentarem sobreviver. Então. Acho que vai ter que voltar. A união. Assim. Não sei como vai ser. Hilltop. De saber. Que o Jesus. Morreu. Se a Maggie vai voltar. Porque a Maggie está distante. Pode ter sido uma férias coletiva. Para a Maggie. Rick. Mas. A gente não sabe. O que vai acontecer. Michonne. Está lá no meio também. O Daryl. Também está lá no meio. Para tentar ver. Acaba a temporada. Assim. Mas. Antes de acabar a temporada. Eu não poderia deixar de falar. A coisa. Eu fiquei me perguntando. Será se esse tempo todo. Aquela bexiga. Daquela grade. Estava assim. Solta. Aí. Me liberam. O Negan. Velho. Como é que a pessoa. Vacila. E deixa. A porta da grade. Aberta. O Negan. Escapa. Para você ver. Esse último episódio. Foi assim. Foi. Uma mistura de emoções. Uma mistura de conhecimento. Você vê. O que aconteceu. Depois da. Partida do Rick. Aí. Você sabe. Como é que está. Cada. Cada cidade. Está. Formada. Quem é que está. Ferent. O que é que está acontecendo. Você vê. A evolução. De cada cidade. Cada coisinha. Como é que está acontecendo. E você me deixa. Um Negan. Fugir. Então. Provavelmente. Vai ser a união do Rick. Velho. Eles vão ter que tomar conta agora. Na temporada 10. Do Negan. Novamente. Não deixar o Negan. Crescer. E. Os sussurradores. Estão aí. Espero que vocês tenham gostado desse. Esse rápido assim. Acabou agora o episódio. Eu vim aqui gravar. Comenta aí o que vocês acharam do episódio. Aí no canal. Se inscreve no nosso canal. Compartilha nas suas redes sociais. E muito obrigado. Aqui a força esteja com vocês. E foi assim. Esse cenário. Webcam. Loucura. Loucura. Assim. Ligeiro. Para a gente. Comentar o que estava na cabeça. O que eu precisava. Comentar com vocês. E. Fala aí. O que a gente. Traz aqui para vocês. De novidade. Valeu galera nerd. E que a força esteja com vocês. Fui. E que a força esteja com vocês.